Olá pessoal, tudo bom? Eu vou falar um pouquinho para vocês das raquetes de performance da linha de beat tênis da Red. São basicamente três modelos, a Duo Pro com o peso um pouco mais na cabeça, a Matrix com o peso um pouco mais no cabo, dá aquela sensação de raquete leve, e a Icon, que é a raquete com o peso um pouco mais distribuído. Entrando um pouquinho na raquete Duo Pro, a raquete Duo Pro é uma raquete de 22mm, ela possui uma face com perfuração total, o que possibilita uma maior agilidade na hora do jogo, sem a resistência do vento, e uma parte interessante é que ela possui uma face azul e a outra laranja. Ela é composta por uma estrutura de carbono 3K e a face com carbono cork. O EVA dela, a espuma interna, é Pro, é um EVA um pouquinho mais macio em relação ao EVA Extreme, que nós vamos falar na raquete Icon. O segundo modelo é a nossa raquete Matrix, ela já é uma raquete composta por estrutura de carbono e a face de carbono 3K. Ela possui também um EVA Pro e uma face 3D, que é essa parte laminada, prateada da logo. Ela é uma raquete bastante confortável, que é voltada para atletas que gostam de controle. Então é uma raquete que dá muito controle nas defesas, na colocação das bolas, então para quem tem aquela sensibilidade e um pouco mais de touch e gosta de um jogo mais cadenciado no beat tennis, seria a raquete ideal. E a raquete Icon, que é a nossa raquete com estrutura de carbono, a face Carbono Extreme e a EVA Tech. A espuma um pouco mais rígida, assim como o Carbono Extreme, que deixa a face da raquete um pouco mais rígida. Mas ela também tem as características de expulsar um pouco mais a bola em relação à Matrix. Então ela é uma combinação entre o controle que a Matrix proporciona e da Dual Pro, que é a expulsão da bola. Então ela é uma raquete para jogadores que gostam tanto de controle e potência na mesma raquete. Todas essas raquetes variam de 335 a 345 gramas. Tanto a Icon quanto a Dual Pro, 22 milímetros de espessura e a Matrix, um pouquinho mais fina, com 21 milímetros. Então vocês, utilizando uma dessas saquetes, independente da característica de jogo, vocês podem ser bem atendidos e vai desenvolver bastante o seu jogo de beat tennis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho